Bom dia, pessoal! Vamos comer massa hoje? Vamos comer ou espaguete ou fetutine. A massa você vai escolher. Eu tenho o fetutine aqui guardadinho pra fazer pra vocês, a bolonhesa. Só que essa bolonhesa que eu vou fazer hoje, tem linguiça mista da Belo. Quero preparar pra você com muito carinho. Lembra você que hoje, pessoal, nós temos o sorteio da Belo. Você não pode sair daqui se dá tempo de participar, viu, gente? Vai participando aí, entra lá na foto oficial do Forno e Fogão e você vai colocar lá risoto, risoto camponês. É isso aí, tá? Então, capricha, porque você pode ser o ganhador do kit da Belo. É hoje o sorteio, é hoje nesse programa. Anota os ingredientes da nossa bolonhesa com linguiça. Para o nosso fetutine a bolonhesa com linguiça, meia xícara de óleo de oliva, meio pacote de fetutine, quatro linguiças sem a pele, um sachê de molho de tomate, duas colheres de extrato de tomate, caldo de legumes, uma cebola picada, 150 gramas de carne moída e mussarela e sal a seu gosto. Anotados os ingredientes, nós vamos começar, então, pela carne moída, tá? Que ela demora um pouquinho mais que a linguiça para fritar. Vamos colocar o azeite de oliva aqui, um pouco de azeite e já vamos colocar a carne moída, olha só. Aqui a carne moída, você dá uma espalhadinha na panela e deixa a panela trabalhar, a carne moída, deixa a panela fritar. Vem comigo pra cá. Nós temos linguiça mista da Belo e eu vou tirar... Cadê a minha faquinha? Tá aqui. Beleza. Vou tirar o que nós temos aqui dentro, olha só, de recheio. Você vai fazer isso aqui. Vai tirar bem o recheio de dentro. É muito fácil, gente. Olha aí, apertou, tirou, você pode cortar no meio, mas assim fica mais fácil de sair o recheio da linguiçinha. E é muito bom, viu, gente? Apertou, ela vai sair. Olha só, aqui já está a carne temperada, bonita. Bom, essa pele automaticamente você descarta. Vai pegar uma carne moída? Que carne moída que eu pego, Delapa? Pode pegar patinho, pode pegar miolo de paleta, mandar moer. Paleta, coloquei um pouquinho de sal, tá, gente? Eu já vou. Olha só, eu gosto dessas... Eu gosto disso aqui, gente. De trabalhar e mostrando os ingredientes que eu trabalho. Você acha que eu vou lavar essa panela? Não vou, não. Eu já vou tirar... Aqui, são pontos diferentes. Você vai misturar, não vai ficar mais cru. E aqui tem carne suína. Eu preciso fritar bem. Olha só. Tira bem tudo, tá? Vou deixar essa carne aqui, dá o mesmo ponto da... Vou deixar a linguiça suína, dá o mesmo ponto da carne, pra ficar bonitinho, pra eu poder trabalhar. Tô indo pros comerciais e já tô de volta. Vai cuidando aí a sua panela. Não vai descuidar, não. Já volto. Olha, nós estamos de volta fazendo aquela bolonhesa, pra você comer confetutine. Pode ser espaguete. A massa você escolhe. O interessante tá aqui. O que você vai fazer pra dar sabor nessa massa aqui, minha amiga. Olha só. Hoje tem sorteio aqui da Belo Alimentos. Você não pode sair daqui. Me acompanha. Vai que você ganhe. Oh, que bom, hein? Colocar a carne junto. Você viu que demorou menos? Vamos lá. São pontos diferentes. Tá? Olha só que maravilha, gente. Aqui, mexeu bem. Pra dar o ponto, gente. Fritinho, tudo organizado. Vamos colocar o nosso extrato de tomate. Uma colher bem generosa. Caprichadíssima. Vamos dar uma mexida. Massa de tomate precisa ser cozida aqui na panela, tá? Vou colocar um pouquinho do nosso caldo de legumes caseiro. Só um pouquinho aqui. Dá uma boa misturada. Muito bem. Estamos colocando cebola e alho. Coloquei o alho primeiro. A cebola. Não tem mistério, né, gente? Aqui não tem mistério. Vamos colocar agora o molho de tomate. Aquele bom que você compra. Se você quiser fazer o molho de tomate na sua casa, vai comprar o tomatinho rasteiro. Bom, olha a consistência. Tá? Não fica aguado, não fica fina a água. Chegou o momento de colocarmos a massa aqui dentro. Olha só. Tá? Você dá um cozimento nela bem al dente. Pra ela finalizar aqui. Meio pacote é o suficiente, viu, gente? Pra essa quantidade de molho. Aí nós vamos... Vestindo a bolonhesa aqui, vou dizer assim. Vamos deixar ela trabalhar. Aqui tá pronto. Vamos levar pra travessa. Travessinha tá aqui do lado, tá fácil. Olha só. E vamos transferir pra cá. Viu só como o molho ficou bem presente? Não pode faltar a massa. Tá dentro aqui. Vamos colocar a mussarela por cima. Quiser colocar mais mussarela, fique à vontade. Muito bem. Agora, olha só. Eu vou maçaricar. Não vou levar pro forno. Maçaricando aqui, em vez de levar ao forno. Que a massa tá quente. Olha só que maravilha, gente. Aqui tá pronto. Já deixei um prato do lado. Vou aumentar meu maçarico aqui. Olha só. Isso pra não levar ao forno, tá, gente? Vamos lá. Tô guardando o maçarico. E depois você degusta com essa categoria aqui. Olha só. Vamos enrolar. Cuidado pra não sujar a roupa. Porque tomate é complicado. Suja mesmo. Mas é gostoso. Olha só. Que categoria. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Essa massa você vai fazer hoje. Vai fazer hoje aí na sua casa. Ficou espetacular. Quantos temperos agregados e o sabor magnífico. Bom de sal, perfeito. Tá? Lembrando que nós temos sal da nossa linguiçinha. Sal também da nossa mussarela. Ficou uma delícia. Tá bom? Não sai daí. Eu tô indo pros comerciais. Tem mais receita pra você. E tem o sorteio da Belo Alimentos. Quero que você seja o ganhador. Se participou, né? Tô indo pros comerciais. Já tô de volta. Não sai daí, não. Estamos de volta. Gostaram da nossa receita? E agora eu tenho outra pra você. Essa receita eu gosto mesmo. Eu adoro comer kafta. Quem já não comeu kafta? Quem já fez kafta de bandeja? Kafta no espeto? Hoje nós vamos fazer. Eu vou te dar dica da carne. Eu vou te dar umas dicas de um molho gostoso com iogurte. Ah, vamos deixar pra fazer. Não vamos ficar falando. Anota os ingredientes da nossa kafta com molho de iogurte em ordelã. Anota aí. Ingredientes pra nossa kafta com molho de hortelã. Uma colher de sopa de hortelã picada. Um copo de iogurte natural sem açúcar. Uma colher de sopa de azeite. E sal a gosto. Meio quilo de patinho moído. Duas colheres de sopa de salsinha picada. Duas colheres de sopa de coentro picado. Uma colher de chá de cominho. Raspas de um limão. Duas colheres de chá de páprica doce. Meia colher de chá de pimenta síria. Meia colher de chá de canela em pó. Sal a seu gosto. E o azeite de oliva também a gosto. A kafta lá do oriente. Ela vai com carne de carne. É feita com carne de carneiro. Tá? Mas aqui no Brasil a gente já modificou um pouquinho. Estamos fazendo com carne bovina. Vamos lá. Vou colocar a nossa carne moída de primeira, hein gente. Uma carne moída comprada lá no Mr. Junior. E vamos dar uma mexida. Mão bem higienizada. Vamos abrir um vão aqui. E vamos começar com a cebola. Tá? Vamos lá. Nós já colocamos a cebola. Pessoal, raspas de um limão. Vamos colocar a pimenta síria. Tudo nas medidas que eu te passei na receita. Tá? Vamos lá. E vai mexendo. O grande segredo da kafta, gente, é você distribuir o que você está colocando uniforme. Se não, fica uma parte da kafta com um gosto, fica outra com outro gosto. Aqui o segredo é estar misturando. Vamos colocar o coentro. Colocado o coentro. E vai mexendo. Bom, gente. Vou colocar um pouco de páprica. Páprica doce, tá? E vai homogenizando. Aqui está quase terminado. Vamos colocar salsinha e cebolinha. Beleza. E aqui. O nosso cominho. Aqui está no jeito, né? Espetinho molhado. Vai pegar uma bolinha de carne. E você vai trabalhar aqui, ó. Vai vestir. Caftazinha está no jeito. Vai para... Por uma travessa. Eu vou preparando as caftas igual eu fiz aquela ali, tá? Estou indo para os comerciais e estou de volta para o nosso segundo tempo da kafta aí. Para fazer para você. Não sai daí, não. Eu já volto. Estamos de volta com as nossas caftas prontas. Você viu como ficou bonita as caftas? Tá? Presta atenção. As caftas, quanto mais finas, elas ficam melhor para você fazer nessa situação que nós estamos fazendo, que é na frigideira, tá? Porque aí vai dar tempo de você selar bonitinho. E depois você abafar a panela para você dar o cozimento interno da sua kafta. Beleza? Eu já vou trazer essas caftas para cá. Bom, gente. Vamos colocar com a panela bem quente. As nossas kaftas aqui para selar primeiramente. Tá? Olha, os espetos, gente, vão vindo de um tamanho. Você vai adequar eles, vai cortar, como eu fiz, do tamanho que caiba na sua frigideira, para você poder fazer o seu trabalho. Tá bom? É muito fácil. Olha só. E aqui, você vai pegar um pincel, vai dar um talento aqui com um pouquinho de azeite. Olha só. E aqui, pessoal, é deixando a panela trabalhar. Vem comigo, vem para cá. Gente, esse aqui é o molho de acompanhamento. Quero que você faça, é muito gostoso. Aqui nós temos um iogurte. Você pode comprar o desnatado, pode comprar o iogurte de consistência firme, consistência média. O negócio é ser o iogurte que não tem açúcar. E se não, pelo amor de Deus, iogurte natural. Tá bom? Vamos passar para um bolzinho. Olha só. Que gostoso, gente. Vou colocar um pouco de sal. Sem exagero. Dá uma mexida. Aqui é fundamental, o hortelã. E vai mexendo. Olha só a consistência. Nossa, delicioso, gente. Capricha na hortelã. Não tem economia, não. Só não pode passar das medidas para não ficar ruim, tá? Falta o azeite, deixa descansar um pouquinho. A produção já deu uma virada nas caftas para mim. Que aqui tem que cuidar, gente. Tem que cuidar. Eu baixei o fogo. E agora, vou colocar uma tampa para dar um cozimento interno nessa nossa cafta. Maravilhoso. E aí eu volto para cá. Coloco um pouco de azeite. E vou concluir o nosso molho mexendo bem. Molhinho, tem que mexer bem e ele fica pronto como está o meu, tá? E agora? Minhas caftas estão prontas, gente. Vou trazer para cá. Estou colocando a tampa ali em cima. Nossa! Olha o delapo, hein? Vamos pegar aqui. Já vou tirando. Olha só. Ah, maravilha! Que lindo, gente! Que maravilha! Estou desligando. Venho para cá. Faz para a tua família, que é uma delícia e fácil de fazer. Vou transferir o molho para um bolzinho bonito, né? De louça, igual ao nosso prato. Olha só. Nossa! Que delícia, gente! Que espetáculo! Vamos colocar aqui. E vamos finalizar. Tenho aqui folhas de hortelã. Aí vamos decorar, né, gente? Por um verdinho de um hortelã aqui. Outro aqui. Um limão de acompanhamento. E outro limão aqui. Dado o toque de mestre. Ficou bonito, não ficou? Olha só. Beleza? Estou colocando um limãozinho. Gotas de limão. A gente... Eu não vou fazer muito rodeio, não. Tem que rezar para comer, de bom. Olha. Bom, os temperos ficaram no nível todo, sem nada em excesso. Tá? Essa é a cafta que você vai fazer em casa. Do jeitinho que nós ensinamos aqui. Gostou? Maravilhosa! Amei! Mas eu amo mesmo... É quando tem sorteio aqui. E nós vamos fazer esse sorteio da Belo Alimentos agora para você. Gente, estou até agora com água na boca dessa comidinha. Muito 10. Olha só. Olha só o que nós temos para você hoje. Para você que vai ganhar, claro, né? Você que participou, já fica esperando. Um pacote de meio da asa. Um pacote de coxa. Um pacote de filezinho. Frango a passarinho. Tá? E dois pacotes de linguiça mista da Belo. Olha só. Você pode ser o ganhador, se participou. Ou a ganhadora. Beleza? Quero agradecer a Belo Alimentos pela parceria, tá? E pela qualidade de seus produtos, é claro. Vamos para o sorteio, produção? Está autorizado? Vamos nessa? Aqui, gente. Muita gente. Quero agradecer o pessoal. Já está correndo, tá? Agradecer a vocês pela participação. Mas muita gente mesmo. E vamos lá. Vamos lá. Deixa correr. Eu quero que deixe correr. Eu quero que você seja o ganhador ou a ganhadora. Vamos lá. Agora, aqui. Me acompanha aqui, Márcio Pérez. Me acompanha aqui. Aqui. Norma Elizabeth. Risoto camponês. A Norma ganhou. Vamos ver aqui. Norma Elizabeth. Gente, eu fico tão contente quando as pessoas participam. Sai premiada. Leva o prêmio. Norma Elizabeth, o negócio é o seguinte, minha querida. Parabéns pelo seu prêmio, né? Primeiramente, que é belo. Olha, dá uma ligada para nós. O telefone está na sua tela, tá? Liga para a produção, para você vir o mais rápido possível levar o seu prêmio da Belo Alimentos para a sua residência. Tá? Vou repetir novamente aqui. Norma Elizabeth. Você foi a ganhadora dos produtos da Belo deste programa. Beleza? Estou feliz por você. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E quando tiver sorteio, participem. Que você pode ser o ganhador. Ó. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Norma, liga logo aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.